Só dois partidos foram contra a liberdade política dos monarquistas, PCdoB e PT, em 1988. Isso ocorreu durante a Constituinte, em 1987, quando houve o debate para se decidir se a cláusula que impedia a possibilidade do fim da República ser inclusa na atual Constituição do Brasil. Nesse momento, sua Alteza Imperial Real, o príncipe Dom Luiz de Orléans de Bragança, escreveu uma carta aos parlamentares e sensibilizaram quase todos os partidos, menos o PT e o PCdoB. E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso?